Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Dutra, o dia D da campanha de vacinação contra a H1N1 terá início no sábado. Inicialmente as doses estarão disponíveis nos postos de saúde Raimundo Barros, no bairro de Fátima, Mãe dos Anjos, no bairro São José e também no Tunico Figueiredo, no bairro Paulo Falcão, das 8 às 17 horas. A campanha tem início agora no sábado, ela vai ter um foco importante em três postos de saúde, Mãe dos Anjos no São José, Tunico Figueiredo e aqui no Raimundo Barros. Ela será das 8 da manhã até as 17 horas. Será o momento, esse horário alvo para as pessoas poderem se imunizar da vacina da influência, da gripe. Há pessoas acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Também gestantes, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de coletivos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, mulheres com até 40 dias pós-parto, pessoas com deficiências, professores de escolas públicas e privadas e adultos com unidade entre 55 e 59 anos. Devido à pandemia, serão adotadas medidas protetivas e preventivas para evitar a disseminação do coronavírus. É importante não esquecer de usar máscara e também manter o distanciamento de pelo menos dois metros. É ideal levar o cartão de vacinação. Todos os padrões têm que ser exatos. Tem que usar máscara. Elas têm, de preferência, que elas andem com o seu álcool gel, mas no posto também será disponibilizado o álcool gel. Mas, prioriamente, será o atendimento com a máscara para a proteção delas e também dos funcionários. O cartão de vacinação, se você não tiver o seu cartão de vacinação, no posto de saúde tem uns cartõezinhos em branco que poderão ser preenchidos, mas de preferência que você leve o seu. A vacina H1N1 não protege contra o coronavírus, mas aumenta a imunidade do corpo em relação à gripe comum, facilitando, assim, o diagnóstico médico para a Covid-19. Até hoje é conhecido que não existe vacina para o coronavírus. A vacina da gripe é para, especificamente, a influenza, o H1N1, que também é uma doença muito letal, mas não é contra o coronavírus. Mas, mesmo assim, você não pode deixar de se imunizar contra esse tipo de gripe. Além da vacina contra H1N1, os postos de saúde do município estão dando continuidade ao calendário de vacinação. As vacinas de rotina, tanto para adultos quanto para recém-nascidas, hepatite, BCG, só que algumas têm alguns dias específicos, tipo BCG na quinta-feira, febre amarela só pela manhã, pela questão das doses, mas as vacinas de rotina, normalmente, também estão sendo feitas, tanto em crianças como em adultos.